E no Vida Mais Leve, deste sábado, falaremos de um assunto muito importante relacionado à saúde das mulheres. O aumento da incidência de doenças cardiovasculares após a menopausa. E a nossa entrevistada será a médica cardiologista Rosângela Schmidt. Não é isso, doutora? Sim, vai ser um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto, que é tão importante para todas nós. Te esperamos em sábado, às 13 horas, aqui no Vida Mais Leve. Legenda Adriana Zanotto